Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e a Sony divulgou os jogos da PS Plus de abril 2021. Então bora lá, sem inovação, começando pelos 10 jogos que serão disponibilizados pelo programa Play at Home, Abzu, Subnautica, The Witness, Enter the Gungeon, Resident Infinity, Moss, Thumper, Paper Beast e Astro Bot X-Commission. Todos esses já estão disponíveis e ficarão até o dia 22 de abril. E o décimo jogo é Horizon Zero Dawn Complete Edition e ficará gratuito do dia 20 a 14 de maio. Lembrando que os jogos do Play at Home não exigem assinatura da PS Plus. Agora sim, o primeiro título da PS Plus de abril 2021 é Days Gone, jogo pós-apocalíptico lançado em 2019 para o Playstation 4. Inclusive, tem série completa dele aqui no canal. Para lembrar que Days Gone é retrocompatível com o Playstation 5. Também, o Playstation 4, o shooter em terceira pessoa, lançado em 2020, Zombie Armor 4 Dead War, será disponibilizado. Para finalizar no Playstation 5, Oddworld Soulstorm, jogo lançamento ao estilo plataforma, ficará disponível. Todos podem ser baixados a partir da próxima terça, 6 de abril. Bom galera, é isso aí. O cachorro da lista, deixe a sua opinião nos comentários. Se chegou até aqui, deixe o like e compartilhe este vídeo com um ou dois amigos que fortalecem demais no crescimento e divulgação do canal. Se inscreva, caso não seja inscrito, e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. Falou.